Eu não sou pianista, pelo contrário, eu sou o péssimo entre os péssimos para tocar qualquer instrumento musical, mas até eu aprendi que se você tocar apenas nas teclas pretas de um piano, você pode improvisar uma harmonia relaxante, pode fazer sentido o que você tocar nas teclas pretas. Porém, se você tocar apenas as teclas brancas, você vai correr o risco de tocar apenas ruídos, porque elas não produzem uma harmonia. Por que isso acontece? Porque quando você toca apenas as teclas pretas, elas compõem relações entre as notas musicais e são relações de números inteiros, ao passo que se você tocar apenas as teclas brancas, elas poderão compor relações de números fracionados, não perfeitos. A gente pode fazer uma analogia em relação a isso. Se você apenas tocar as teclas pretas, você está descansando, você está relaxando. Se você tocar apenas as teclas brancas de um piano, é como se você estivesse trabalhando, produzindo atrito, ruído, produzindo estresse, porque o trabalho traz estresse. E o descanso, quando é um descanso real, ele relaxa. A gente sabe que a gente não pode passar a vida apenas trabalhando e assim também a gente não pode passar a vida apenas descansando. Para compor uma história bonita, uma música bonita, nós precisamos tanto das teclas brancas como das teclas pretas de um piano. É assim que a gente constrói uma música que é complexa e conta uma história. É sobre esse equilíbrio entre trabalho e descanso que eu quero falar hoje, porque a humanidade está apenas procurando trabalho, se ocupando o tempo todo. E a humanidade, pelo menos no Ocidente, desaprendeu a descansar. Vamos contar a história de um personagem fictício, o João da Silva. Ele acabou de sair da faculdade, ele conseguiu vaga para fazer estágio numa grande empresa. Vamos supor que essa empresa se chama Mega Blaster Enterprises. Então, o João da Silva cumpre o seu estágio e ele é contratado em definitivo. Ele comemora bastante com a namorada dele, porque assim ele pode se casar com ela. E ele sente aquele orgulho de trabalhar na Mega Blaster Enterprises. De vez em quando, ele vai almoçar na praça de alimentação do shopping e ele esquece que ele deixou o crachá dele pendurado no peito. E as outras pessoas da mesa ao lado olham, poxa, aquele cara lá trabalha na Mega Blaster Enterprises. E o João da Silva fica orgulhoso disso, porque ele começa a misturar a própria identidade com o trabalho dele. E pior, ele passa a colocar o nome da empresa no sobrenome dele. Então, ele passa a ser o João da Silva da Mega Blaster Enterprises. Ele se sente realizado, é um sonho para ele trabalhar na profissão que ele escolheu. Mas ele começa a assistir vídeos pela internet e felizmente ele descobre o benefício da educação financeira. Ele descobre que ele precisa investir para o futuro. Descobre que precisa fazer economia em relação ao seu salário para poder investir com regularidade. E ele percebe que ele não consegue fazer tanta economia assim, porque por mais que ele reduza o seu custo de vida, está sobrando pouco dinheiro para ele investir. Então, ele vê uma grande dica também na internet. Por que você não faz renda extra? Arranja um segundo trabalho, quem sabe um terceiro trabalho. Então, o João da Silva, além de trabalhar na Mega Blaster Enterprises durante o dia, ele consegue algumas aulas numa faculdade à noite, durante a semana. Duas, três noites por semana, ele começa a dar aulas. E o que ele ganha por aula é simbólico, mas na cabeça dele está entrando dinheiro extra na sua conta. E além disso, o João da Silva também começa a fazer um blog com dicas de culinária, porque ele descobriu que ele pode entrar no chat GPT e gerar as receitas. Então, ele também gera as imagens por inteligência artificial, porque esse blog, na cabeça dele, vai dar uma renda com publicidade, porque ele vai alugar espaço desse blog para propagandas. Mas, entra um pouquinho a cada três meses, mas na cabeça dele, ele está tendo renda extra, está se concentrando. E o que está acontecendo? Sem ele perceber, ele está se dispersando. Até porque, no fim de semana, ele entrou como voluntário num clube que faz ações sociais, e ele consegue até trabalhar de graça para isso. Isso é mais uma fonte de distração do que algo que vai ajudar ele a descansar. E, realmente, no começo da carreira, quando você é jovem, você tem que dar aquele gás para você poder formar a base do seu patrimônio. São nos primeiros anos da carreira que a gente tem que dar aquele arranque. Então, nos primeiros anos, o João da Silva, ainda com 27, 28, 30, 31 anos, ele consegue dar conta de tudo. Quando o chefe pede para ele fazer algo a mais que não estava combinado, ele fala, deixa comigo que eu resolvo. Mas isso não dura para sempre. Um dia, acontece um feriadão. Começa na sexta-feira e termina na segunda. E ele resolve que ele não vai fazer nada. Ele vai ficar em casa sem fazer nada, jogado no sofá, vendo televisão, deslizando o celular dele, vendo redes sociais. E nas redes sociais, todo mundo parece feliz o tempo todo. E tem aquelas pessoas que dizem que se você dormir muito no ponto, o seu concorrente vai estar estudando ou trabalhando. Então, você é induzido a acordar mais cedo. Você é induzido a se doar ao máximo, porque você não pode demonstrar praqueza. Não é mesmo? Chega na terça-feira de manhã, na volta desse feriadão, o João da Silva acorda com a seguinte ideia. Ah, não. Hoje eu não vou trabalhar. Quer saber? Para mim já deu. Eu não quero mais trabalhar. Mas espera aí, o que acontece se eu sair do emprego? Eu não posso sair do emprego. Eu tenho muitos compromissos. Eu tenho uma família pra cuidar. E afinal de contas, eu amo o que eu faço, mas cara, não dá mais. Eu não vou trabalhar hoje. Quer dizer, eu não vou trabalhar nunca mais. Mas como é que eu vou contar isso pra minha esposa? Como é que eu vou contar isso pro meu chefe? Como é que eu vou contar isso pro meu cliente? E o João da Silva, com medo de contar para as pessoas que ele não tem mais vontade de trabalhar, porque isso pode ser considerado uma vergonha, ele resolve guardar isso pra si mesmo. E ele se esforça, toma um café duplo, e ele vai para o trabalho. E aquele será um dos piores dias da vida dele. Porque o medo de falar que está esgotado o impede de procurar ajuda. Ele não procura ajuda com a esposa, ele não procura aconselhamento com o próprio chefe, ele não procura se consultar com um psicólogo, quem sabe um psiquiatra. Ele não vai atrás do médico, porque embora ele tenha sintomas de pressão alta, ele acha que isso é passageiro, que ele vai dar um jeito, que a vida vai continuar. Então, alguns dias se passam, ele tem uma nova crise de ansiedade em relação ao trabalho, e finalmente ele reconhece que ele teve um episódio de burnout. E o João da Silva percebe que ele não pode deixar esse episódio de burnout se tornar uma frequência no seu cotidiano, porque isso passa a ser um problema crônico. Então, ele resolve mudar de atitude finalmente. Ele finalmente procura ajuda profissional e ele é aconselhado a diminuir o ritmo dos seus compromissos. Então, a primeira decisão que o João da Silva toma é que ele não vai dar mais aula na faculdade do bairro. Ele não vai mais atualizar o blog dele com dicas de culinária. E ele vai sair da comissão do clube que organiza eventos sociais. Ele vai se dedicar apenas para o seu trabalho principal, mesmo que isso signifique redução de renda. Nesse ponto da sua jornada, ele já tem um pouco de renda passiva que vem dos fundos imobiliários e isso ajuda ele a se acalmar nesse momento. Ele descobre que burnout é um termo em inglês que se refere ao esgotamento das pessoas que trabalham em excesso. Então, ele precisa de uma válvula de escape para isso. Ele precisa de momentos de descanso. Ele logo descobre que se ele ficar vendo televisão, vendo série no streaming, vendo redes sociais o tempo todo, na verdade, ele não estará descansando. Ele estará sendo estimulado o tempo todo e a sua cabeça vai gerar pensamentos com uma velocidade cada vez maior. Ele precisa de um tempo para ficar em paz. Aí, ele ouve falar de outra expressão, só que é uma expressão italiana, que se chama O que é o doutifarniente? É o doce fazer nada em português. O João da Silva percebe que ele precisa ter momento de doutifarniente no seu dia. É aquele momento do dia onde você não está produzindo nada e também não está consumindo nada. Você não tem relação de produção ou de consumo no doutifarniente. É o momento seu para os seus amigos principais. É aquele momento para não pensar em nada, para você realmente descansar. O doutifarniente, ele foi considerado um costume decadente na Itália nos anos 50, mas hoje, o doutifarniente é considerado um luxo. Pessoas muito ricas não conseguem ter esse luxo do doutifarniente. Porque isso é uma espécie de arte que você precisa cultivar. E a arte, ela não tem um significado que vai além da própria arte. Da mesma forma, você precisa praticar o doutifarniente centrado nele mesmo. Como você pode fazer isso? Por exemplo, sair para caminhar para ver a cidade. Qual é o objetivo de caminhar para ver a cidade? Só isso. Só ver a cidade. Mais nada. Qual é o objetivo de você ficar no sofá e ler um livro antigo? Um livro que não fala de investimentos, não fala de técnicas de trabalho, um livro de literatura. O objetivo é apenas ler um bom livro, mais nada. Qual é o objetivo de você ouvir um disco de jazz ou de blues ou de rock'n'roll ou de música italiana sem parar, da primeira faixa até a última? E você não faz mais nada além disso. O objetivo é você apenas ouvir a boa música. Qual é o objetivo de você passar um fim de semana no sítio do seu parente e você deitar no gramado de noite e conseguir ver as estrelas no céu e você vai contemplar as estrelas? O objetivo de contemplar as estrelas não vai além disso. A mesma vale quando você vai pescar. Você vai pescar na barranca de um rio e de repente você acaba pegando um peixe e devolve para o rio porque o seu objetivo não era almoçar aquele peixe, era curtir o momento de pescar. E por que é tão difícil cultivar o doutifarniente hoje em dia? Porque nós somos pressionados para ser produtivos o tempo todo e se a gente não estiver produzindo nós temos que consumir algo. Consumir o streaming, consumir as redes sociais, consumir os vídeos na internet. Então a gente tem que almoçar vendo o jornal da televisão, temos que jantar vendo o jornal da televisão só com notícias ruins para poder sequestrar a gente emocionalmente para poder estragar o paladar. Dessa forma o João da Silva descobriu que se ele mesclar o doutifarniente com o movimento slow food ele vai apreciar um jantar, um almoço centrado apenas nisso em sentir o sabor dos alimentos preparados com calma sem pressa. dessa forma ele vai conseguir ter momentos no seu dia para relaxar realmente ele vai pedir autorização para o seu chefe para tirar uma pequena cesta depois do almoço porque assim ele vai voltar para a tarde com mais energia criativa para trabalhar e ele vai descobrir que ele precisa ser muito eficiente naquele momento onde ele está trabalhando. Da mesma forma ele vai evitar as distrações durante o horário do trabalho. pode ser que o João da Silva queira apenas ter momentos de doutifarniente mas ele sabe que é muito cedo para se aposentar que ele precisa prosseguir a sua carreira que ele precisa seguir na sua jornada de investimentos em ativos geradores de renda passiva e ele descobre que ele precisa equilibrar momentos de muita concentração no trabalho e momentos onde o valor da vida dele está em jogo e ele vai ter aquele momento para ele e para os seus amigos e para os seus parentes mais próximos para curtir o dolce paniente porque é preciso assumir sim as responsabilidades no trabalho mas é preciso descansar sem culpa. Portanto, nessa jornada de crescimento pessoal o João da Silva descobriu que ter renda extra pode ser bom mas isso não pode roubar o foco que você precisa ter na sua atividade principal. se for para ter uma renda extra que seja para uma atividade onde no futuro você possa se dedicar para ela totalmente também. E o João da Silva descobriu também que a contemplação é um atributo exclusivo do ser humano. Foi o ser humano evoluindo ao longo da história que descobriu que ele poderia ter momentos de contemplação e de repente a modernidade tirou isso da gente. Nós estamos involuindo nesse sentido quando a gente se dedica apenas para um trabalho como se fôssemos um caçador no tempo das cavernas procurando a comida o alimento para o seu clã o tempo todo o tempo todo se defendendo de ameaças externas e assim alternando as teclas pretas do piano com as teclas brancas a gente tenta compor uma música que tem algum significado algum sentido que é a própria vida que a gente leva. No mais um grande abraço e até a próxima. Música Música Música